Item 35, processo 48.500, 32.40, 2016 e 27. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Belo Monte Transmissora de Energia SPSA. Diretor relator, doutor André Pippton, informe que a pedido de sustentação errópica. Em 7 de março de 2016, a carta conjunto da EPE e do ONS encaminhada ao Ministério de Minas e Energia, a Câmara de Comercialização de Energia e a ANEL fez recomendação referente ao atraso das obras sob responsabilidade da Bengoa devido à perspectiva de não cumprimento das exigências contínas no contrato de concessão assinado. A Superintendência de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão e Distribuição identificou que a não execução da obra de conexão da substituição estreita sob responsabilidade da concessionária ATE-18, subsidiária da Bengoa, prejudicaria a transmissão de energia proveniente da usina de Belo Monte. E por meio de ofício de número 396 de maio de 2016, a SCT então solicitou à Belo Monte Transmissora, concessionária responsável por serviços em andamento na subestação estreita, informações sobre as obras necessárias para a conexão, considerando que os serviços sob responsabilidade da ATE-18 não seriam concluídos no prazo acordado. A Belo Monte Transmissora respondeu à SCT na carta de número 137, de 2 de junho, que poderia assumir sim o investimento das obras e para isso apresentou o projeto e o orçamento do serviço. A SCT elaborou então uma nota técnica de número 241, com a análise das informações apresentadas pela Belo Monte para autorização e estabelecimento da RAP, referente à implantação de reforço nas instalações de estreito. E em 15 de agosto, o processo foi distribuído por sorteio e essa relatoria é o relatório. Nossa tentação real será feita pela doutora Karina Martins Arraújo Santos, representante da ATE-18 Transmissora de Energia S.A. Senhores diretores e demais presentes, boa tarde. A ATE-18 entrou com esse pedido de sustentação oral porque ela entende que existem três ilegalidades nesse processo administrativo. A primeira ilegalidade é o fato da ATE-18 não ser considerada parte interessada do processo, apesar de a gente estar discutindo a transferência parcial de sua concessão. Portanto, não existe observância ao contraditório, ampla defesa ao devido processo legal. A segunda ilegalidade identificada nesse processo é a inexistência de fundamento legal, portanto, para essa transferência pretendida. Pois as hipóteses de extinção da concessão são expressamente previstas na Lei 8.987. O que a NEO pretende se assemelha à encampação, mas os requisitos da encampação não estão presentes aqui nesse caso. A terceira ilegalidade é que essa transferência pretendida não ocorre por meio de licitação. E também não existe uma comprovação que nós estamos diante de hipóteses de inexigibilidade ou dispensa. Para além das três ilegalidades apontadas, a consequência da transferência pretendida é a diminuição da rápida concessionária até 18, que é fruto de um edital e de um contrato e que, portanto, vincula as partes. Isso também trará prejuízos econômicos ao Grupo Abengoa e dificultará ainda mais a tentativa de transferência do controle das concessionárias do Grupo ao novo grupo de investidores. Obrigada. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, a Belomante Transmissora é concessionária de serviços públicos de transmissão de energia, com delegação conferida pelo contrato de concessão número 14, para construir, operar e manter a estação concessora de corrente alternada em corrente contínua e vice-versa na tensão de 500 KV de corrente alternada e 800 KV de corrente contínua, com potência nominal de 3.850 MW, junto à substração estreito, em Minas Gerais. E até 18, é concessionária do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, com delegação conferida pelo contrato de concessão número 6, para construir, operar e manter a linha de transmissão estreita do tabirito em 500 KV, com origem na substração estreita e terno na substração em tabirito, do 2, com equipamento de compensação reativa e respectivas conexões, entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações. E como explicado pela SCT, a Belomante Transmissora assumiu parte da obra destinada até 18, referente à ampliação do trecho do barramento de 500 KV da substração estreita, para que fosse viabilizada a conexão da estação a conversora, corrente alternada, corrente contínua do bipolo 1, o escoamento da usina de Belomonte. E a SCT avaliou os investimentos necessários para operar e manter as instalações transferidas à Belomonte Transmissora e calculou o valor da RAP, conforme a tabela 1. Para determinar o valor novo de reposição, de VNR, valor novo de reposição, a SCT utilizou o banco de preste referência anel, homologado pela resolução em 2009, e calculou a parcela adicional de RAP aplicando o percentual de OIM vigente, de 2% sobre o VNR, de acordo com as regras do PRORET. E, consoante a SCT, o prazo para a Belomonte Transmissora executar o reforço nas instalações de transmissão na substração estreita, são os definidos na tabela 2. E a superintendência esclareceu que considerou, no valor da RAP, o impacto do REIT. A SCT alertou, no entanto, que, em concordância com o contrato de concessão da Belomonte Transmissora, não foram incluídos no cálculo da RAP, os tributos de PIS, PASEP e COFINS, os quais seriam considerados pelo ONS no aviso de crédito e no aviso de débito. E, conforme estabelece o submódulo 9.7, dos procedimentos de energia de regulação tarifária, aprovado pela Resolução 643-2014, nos períodos entre revisões, as receitas associadas à melhoria e aos reforços têm caráter provisório, sendo definidas no processo de revisão subsequente à entrada em operação comercial do empreendimento, com efeitos retroativos à data de entrada em operação comercial do reforço ou melhoria. E a eventual diferença decorrente da revisão do valor será considerada na RAP, a transmissora em parcial desiguais até a revisão periódica da RAP subsequente. Por sua vez, o submódulo 9.1, aprovado pela Resolução 553, institui que a remuneração do capital da concessionária, com revisão periódica apenas das parcelas da RBNI e RCDM, dar-se-á por meio de anuidade atribuída ou ativa, ou titularidade ou unidade modular durante toda a sua vida útil. Assim, no cálculo adicional da RAP, foi adotado o perfil plano apresentado no item 7.1 do submódulo 9.7. E, diante do exposto, julga-se que a recomendação da superintendência merece ser acolhida. Com apoio nessa fundamentação, no que consta no processo 48.500.00.32.40.2016-2027, voto pela emissão de resolução autorizativa, minuto anexo, a fim de autorizar, pelo amor de transmissora de energia, do contrato de concessão número 14.2014, a realizar, na subestação estreita, Estado de Minas Gerais, os reforços de instalação de seções de barramento de 500 KV, para permitir a conexão do primeiro bipolo de corrente contínua, Xingu estreito, e por estabelecer os valores das parcelas adicionais de RAP, é o voto. em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho a relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, a fim de autorizar a Belo Monte, transmissora de energia, contrato de concessão número 14.2014, a realizar, na subestação estreita, Estado de Minas Gerais, os reforços de instalação de seções de barramento de 500 KV, para permitir a conexão do primeiro bipolo de corrente contínua, Xingu estreito, e por estabelecer o valor das parcelas adicionais da RAP. Próximo item.